Sempre que me atiro nos teus braços Diminui o meu cansaço E aumenta o meu amor Sempre que você de mim se acerca É que eu vejo que estás certa Sem você eu nada sou Sinto-me feliz e me confesso Sei que estou agindo certo Em me declarar assim Sei de tanta gente que se cala Que do seu amor não fala E termina sem, sem ninguém O meu, o meu amor é grande assim Que já não cabe mais em mim E por isso eu vou gritar Que, que o meu mundo é nos teus braços E que o calor dos teus abraços É o meu céu, meu sol, meu lar E que o calor dos teus abraços E que o calor dos teus abraços